Amigas, amigos, domingo 10 de julho de 2016 como eu havia dito semana passada fiz essa peça aqui uma floreira de parede para plantas para minha mãe, dona Derlira ficou pronta finalmente depois de muito planejamento essa floreira tem 1,5m 1,50m de altura a parte mais larga lateralmente dela 80cm cada um desses suportes aqui para botar a planta tem 20cm de comprimento por 15 deixa eu ver se é 15,5 por 17 20 por 17 são um total de 2,4,6,8,10 11 suportes para 11 vasos de planta todo feito com pallets e essa parte dos suportes é madeira de caixa de bacalhau então está aí gente mais uma peça do canal eu passei verniz stain stain preservativo porque aguenta choro, suvo e aguenta umidade molhando as plantas sempre cai umidade então é isso gente está aí mais uma peça do canal reciclada estou nessa linha de reciclado esses dias agora nessas últimas peças eu tenho feito bastante coisas recicladas eu estou até terminando o meu estoque aqui de pallets de casa está aí a peça se achou que a peça é uma boa peça e foi bem explicada e é útil dê um joinha aí para ajudar e se não se inscreveu no canal e achar que o canal tem conteúdo proveitoso um conteúdo bom nessa linha de marcenaria artesanal de marcenaria criativa se inscreva lá apoia aí valeu gente obrigado hein tchau 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 tchau